Quando ela bater, por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Porque quando a onda bater, vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad trip Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho É no detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom Falador só sabe falar Cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar escanto Jordan 4, M4, AMG Olha o que eu trouxe pra você Linha da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo trabalhar Ganhar dinheiro pra poder acordar mais rir De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver de isso Você ainda acha isso bonito? Ei palhaço Por que você tá rindo? Você quer o zoar Descer na trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecido Não vai ter mais o que fazer A gì é que a minha cabeça Eu a mesma coisa Eu te mando falar que oettre são um vírus Tudo que tá falando adulto Eu te mando falar que o tempo eu sou um vírus Tchau, tchau